Boa tarde, pessoal. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre a abertura de caixa da semana 34 do vitrine 9. Aqui eu acho que... Isso, porque na última semana do vitrine 9, tá aqui minhas duas caixinhas. Agora eu vou começar por essa daqui pequenininha. Pra gente conferir aqui, né, gente? Olha se eu consigo puxar aqui. É uma menorzinha ou uma maior? Gente, viu? Muita coisa linda nessas caixas. Sempre vem, né? Papai sempre arrasa, né? Ó, veio peças pra micro-ondas. Micro-ondas. Essas aqui é cristalare. De 1.5 litros. Aqui eu consigo, eu acho que o primeiro nível. Veio uma pecinha, acho que as outras tá lá embaixo. Ó, peguei essa caixa linda, 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 linda de chocolate. Ó, loucas por chocolate. Ela é de 1.7 litros. Tá muito linda, ó, coisa linda. Pele também esse combozinho da minha bistrô pra pronta entrega. De café, a de café e a de... A de sal. Tava um preço muito bom. Entrou na oferta da hora, né? Aí eu peguei pra pronta entrega. Eu consegui dois desse fermento que tava na oferta da hora. Um é meu e o outro tá vendido. Aqui o outro soquinho. Peças da oferta da hora, eles colocam unidade limitada, né? Aqui é um refri box de 400ml. Com brindes de atividade. Eu pedi esse véu completo. Aqui tá os copos. Ó. Esses copos são perfeitos, gente. 500ml, se eu não me engano. Deixa eu ver, né? Isso. 550ml, ó. São grandes e com tampa. Então dá pra você transportar. E eu já coloquei foto dele lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá. Arroba Iris e Ale consultora. Ó, e vem quatro deles. Vem a jarra que tá na caixa de baixo, né? Eu pedi... Dois tuppers cebola. Pérola. Muito lindo esse, gente. Muito lindo, muito lindo mesmo. Esse daqui é pra pronta entrega. De dois. Também que tava na oferta da hora. Tava um preço muito bom. Tava por 27 cada. 27,90 cada um. Eles são de 35, se eu não... Isso, 35. Ó, o kit besta me vem com esse daqui. De 200... 200ml. Tá? Vem esse daqui e os outros tão embaixo. Mais uma. Essa daqui é de 1 litro. Mais uma. Eu não sei se é Crystal Wire ou é Crystal Wave. Eu acho que é Crystal Wave. De 1 litro. Mas tiveram quatro peças dessa. Eu tenho... A de 3 litros disponível pra pronta entrega. A múltipla dessa linha eu fiquei... Ok. Pedi... Essa coisa fofa aqui. Pedi duas dela. Frutas são suculentas. Da linha Bistrô. Ela vai ao congelador, né? Ela é Refre Line. De 530ml. Consegui duas dela. Na oferta da hora. Eu não lembro exatamente o valor que elas estavam. Mas eu consegui na oferta da hora. Uma é minha até pra pronta entrega. Outro que eu consegui foi esse daqui de colorau. Eu só consegui um. Acho que só foi um. Acho que só foi um. De colorau. Ele é de 140ml. Da linha Bistrô, né? Bom, esse daqui tá abertinho. Caixinha vazia. Vamos ver se é daqui grandona. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu começar um pouquinho pra acertar. Olha ele aqui. Olha. Gente, é enorme. É de 7 litros, ó. É... O Bé Amorano, né? É formado por 10 peças. A de 7 litros e meio é bem grande. E a tampa, ó. Bem grandona mesmo. Vem a jarra. De 2 litros. Que eu estou encantada. Apaixonada. É... Eu pedi uma na semana 33. Com os copos. Mas... É, já vendi. Pedi pra pronta entrega, mas já vendi. Pra conseguir pegar esse Bé. Aqui, ó. Você pode ir mais. Ou pode que veio faltando coisa, viu? Deixa eu ver aqui o que foi que faltou. Foram os brindes. Não estava mais disponível. Uma tigela visual. Brinde não, que a gente tinha que comprar, né? Então, não é brinde. Pedi duas de biscoito. Uma é pra pronta entrega e o outro tá vendido. Da linha Bistrô. Ela é de 2.4 litros. Muito bonita. Uma. Duas. Veio duas espaçosas também. Perfeitas na cor pink. De 3 litros. Uma. Duas. Olha que linda, ó. Gente, é enorme a de 7 litros. Nossa, muito linda a Murano de 7 litros. Se eu consigo abrir ela aqui. Acho que eu vou conseguir. Tá muito, muito, muito linda ela. Eu nunca tenho visto uma Murano de 7 litros assim. Olha, é enorme. No vídeo não vai dar pra ver direito. Pra ter noção, né? No vídeo nem na foto. Mas, pessoalmente, ela é muito, muito grande. Linda, perfeita. Olha que coisa linda. Não vou conseguir aqui abrir a... Olha, gente. Muito linda. Muito linda mesmo. Tem uma espécie aqui. Tem a de... 1.3 litros. A Murano de 1.3 litros. Tem a de... Essa é a maior, né? 4.3 litros. Se fosse comprar o kit normal, seria essa daqui, a maior, né? Mas, veria de 7 litros. E... Essa daqui, que é de 2... 2.5 litros. Tá muito linda essa decoração. Tá muito linda essa decoração. Esse roxo puxando pro vinho, tá perfeito. É um roxo bem escuro, bem fechado mesmo. Pedir... Pedir... Essa... Basic line de 5 litros na coma, a sala. Pedir uma só. Eu tenho uma dessa pra colocar no freezer. Ela é translúcido, né? Então, dá pra ver o que tem dentro, né, gente? É a última pra levar o freezer. Ela cabe bastante coisa. Não sei se eu vou ficar com essa. Se eu deixo pra pronta emprega. Eu só pedi mais uma, né? Ó, veio a tampa de micro-ondas também. É... Daquele kit bem aqui, é do... Da vitrine 9, né? Ó, veio a tampa de micro-ondas também. Gente, bem pesada ela. E veio essa daqui. Crystal Waves também de... Ela é de 2 litros, essa. É a micro-ondas. Esse kit vermelho é pra micro-ondas. Ó, a outra é de biscoito. Biscoito é crocante, 2,4 litros. Né? Essa daqui é uma... Tigela visual de 1,5 litros. Ó. Rosinha. É um rosinha bem bonito. E veio essa daqui. Refri-box de 5 litros. Na cupim. Que ele é um pink bem bonito, gente. Linda. É um pouco translúcida. Mas não tanto quanto a outra, né? Bom, já tem foto lá no meu Instagram, tá? Eu deixei salvo lá nos destaques. Como pronta entrega. Já tá lá. Bom, gente. Calsinha vazia é isso. Se vocês gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, convida a se inscrever no canal. E me segue lá no Instagram. Você vai ficar por dentro de muita coisa. De minhas promoções, das minhas postagens, dos meus vídeos. Tá bom? Então, um cheiro. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se é assim. Deus nos permitir. Tchau, gente.